Ele é uma das pessoas mais velhas da cidade e ainda mostra a vigor pertinho dos 100 anos. A casa é pequena para acomodar tanta gente, mas é aqui que vive um dos filhos mais famosos de São Pedro do Piauí. São 16 filhos, 51 netos, 72 bisnetos e 12 tataranetos. O filho mais novo dele tem apenas 10 anos. Meu avô é uma pessoa alegre, mas ele acordava às 5 horas da manhã, eu ia fazer o café e ele ficava contando as histórias. Aí ele dizia assim, menina, tu pensa o que? Que eu ainda vou casar. Sr. Epifânio, o senhor hoje teria coragem de subir no cavalo novamente, andar em cima do cavalo? Ando no cavalo. Não ando em moto, mas no cavalo eu ando. O senhor tem uma moto também, né? Sim, tem uma moto. Já andou nela? Eu? Sim. De garoto. Só de garoto? É, só de garoto, só de ré. Agora eu vou fazer um desafio, senhor. Bora. Vamos subir no cavalo e vamos dar uma passeada por aí. Arramo. Com habilidade, ele vestiu o gibão. Eu também tive que vestir o meu. E para subir no cavalo, precisei de uma ajuda. E lá fomos nós. Sr. Epifânio, tem quanto tempo que o senhor andou de cavalo? Eu ando todo dia. Todo dia? Todo dia. É o maior prazer que o senhor tem? E a alegria e a boa satisfação que eu tenho no meu coração. E quando eu labuto com gado, acaba toda a paixão, não. O homem para ser vaqueiro, é encorado. Porque eu nasci no Ceará, eu aprendi com o meu avô, andava com chapéu de couro, como dá hoje uso, e vendo ele trocar gado, eu sou apaixonado, é por bicho gado. É bicho de valor, serve para todo mundo, para todo mundo, quando mata boi, dá para todo mundo. E se eu sou vaqueiro, porque é de encorado. Oh, 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 meu tio, eu lhe convido, e agora eu vou começar. Vamos forçar nossas mentes, manda arrepente no ar, e agradecer de novo.